Tudo está mudando o tempo todo. Estamos vivendo na era do novo normal. Novos tempos, rotinas e hábitos que nos causam dúvidas até mesmo do amanhã. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. O mundo não será mais como era antes. Você precisará estar ainda mais preparado para o futuro e o mercado de trabalho. Você vai ficar aí parado, vendo a mudança acontecer? Ou vai correr atrás dos seus objetivos e sonhos? Você pode e precisa começar já! Aqui, na Maria Imaculada, você se prepara para o amanhã agora. Mesmo longe, estamos mais próximos que nunca dos alunos. Ensinando, esclarecendo dúvidas e os preparando para o futuro. Com aulas, reuniões, eventos e bate-papos online. Proporcionando ensino de qualidade, mesmo que digital, com professores mestres, doutores nas diversas opções em cursos. Além disso, estamos cuidando de tudo, para quando você estiver aqui, tudo esteja ainda melhor. Afinal, não nos preocupamos somente com o seu futuro. Nos preocupamos com você. Seja mais Maria Imaculada e comece a se preparar para o futuro agora. www.mariaimaculada.br Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa 15ª Jornada da Saúde, né? 15 anos já nessa batalha. Tudo começou lá com os cursos de farmácia e biomedicina. O ano passado, a gente teve o curso de educação física, participando da nossa jornada. E esse ano, mais um ano, né? No nosso canal no YouTube. Então, queria agradecer ao professor Dr. Paulo pela palestra de hoje. No nome dele, agradeço os demais palestrantes que estarão amanhã e quarta-feira aqui conosco. Agradeço o professor Gustavo, coordenador do curso de educação física aqui das Faculdades Maria Imaculada. Agradeço a professora Nádia, coordenadora do curso de biomedicina. E a professora Daniele, coordenadora dos cursos de estética e farmácia. Eu me chamo Romildo, sou diretor do Centro de Mojiguassu, aqui das Faculdades Maria Imaculada. E gostaria de agradecer também todos os nossos alunos, professores, coordenadores, que ajudam a divulgar a nossa instituição agora para o mundo, né? Porque na maneira digital a gente está sendo assistido por todos aí. Então, sucesso ao evento, professoras e professor. E muito obrigado novamente, doutor Paulo. Passo a palavra ao Gustavo para dar a boa noite aí. Obrigado, Romildo. Obrigado, professoras. Professor Paulo, será um prazer ouvi-lo. E gostaria de dar uma boa noite para todos que estão acompanhando essa live. Espero que vocês tenham uma noite excelente, de muito aprendizado, de muita emoção, porque falaremos de emoção provavelmente, né, professor Paulo? E que nós possamos aí aprender bastante sobre essa relação entre emoção e área da saúde que tanto nos importa, principalmente nesse momento. Um forte abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Romildo, Nádia, professor Gustavo. Paulo, é uma honra, mesmo à distância, ter um grande amigo de longa data. O Paulo é farmacêutico, vocês vão ver aí que seguiu um rumo bem diferente, traz inovações para nós, um estudioso. É um prazer tê-lo em casa, mas de maneira remota. A todos vocês, meus queridos, que saudades. Eu acho que, mesmo não estando presente, a gente não deixou. A faculdade marimaculada se renovou, se reinventou, a jornada continuou. E nada a gente deixou de realizar. Não da forma, né, Nádia, como a gente gostaria, porque a gente adora se abraçar, adora se apegar, adora pegar vocês, mas na forma que a gente possa fazer o melhor. Então, a todos um excelente evento. Serão três dias de grande aprendizado, que foi feito com o maior carinho por nós, pelo Gustavo, pela Nádia, e a vocês destinados. Romildo, mais uma vez, sempre obrigada pelo apoio e pelo incentivo, que se não fosse você, a gente não estaria aí conseguindo fazer tudo. Boa noite, boa noite a todos. Sou a professora Nádia. O professor Romildo, nosso diretor, né? Professor Gustavo, professora Daniela, e o nosso convidado palestrante, né? O professor doutor Paulo, que é um prazer tê-lo aqui na nossa 15ª Jornada da Saúde, né? Uma longa trajetória até aqui, sempre idealizada com muita dedicação, e é por isso que nós estamos aqui até hoje, né? Sempre com muito sucesso. E agora, com o professor Paulo, né? Também vai fazer parte da nossa história. Bom, falando um pouco do professor Paulo, nós participamos de um curso de pós-graduação, eu, a professora Daniele, e vários outros professores também da instituição, tendo o professor Paulo como docente em algumas aulas, né? E foi um muito aprendizado que tivemos. É um professor desafiador, questionador, dinâmico, e isso é muito bom para o aluno, né? Faz com que o aluno cresça. Então, hoje, né? Nós temos uma bela oportunidade, né? Vamos todos crescer juntos positivamente, né? Em função da palestra de hoje, certo? Então, eu vou fazer uma breve apresentação do professor Paulo, e depois, professor, sinta-se à vontade em completar alguma coisa. O título da nossa palestra hoje é Felicidade. O professor é associado do Campus Centro-Oeste da Universidade Federal de São João del Rey, em Divinópolis, Minas Gerais. Possui graduação em farmácia, mestrado e doutorado em biologia funcional e molecular na área de bioquímica pelo Unicamp. É especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e auto-realização da PUC do Rio Grande do Sul. É pesquisador e inventor nas áreas de bioquímica, microbiologia e biotecnologia. É colaborador em programas de pós-graduação. É professor de felicidade para os bacharelados em bioquímica, enfermagem, farmácia e medicina. É professor membro do programa Vivência em universitária, empreendedorismo e inovação no governo do estado de Minas Gerais. É bolsista de extensão CNPq, orientador de agentes locais de inovação do SEBRAE. Olha quanto dinamismo aí, hein? Então, professor Paulo, passo a palavra para o senhor e pode completar, tá bom? Tá bom. Boa noite, professoras, Daniele e Nádia, também o Gustavo, o Romildo. Prazer enorme estar aqui com vocês, prestigiando esse evento incrível da Maria Imaculada. Eu fui professor em Pinhal, no Uni Pinhal, vizinhos de vocês aí, então eu morei na região de vocês. E fico muito feliz pelo convite, Daniele, de poder compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu estou tendo na minha instituição, que é lidar com um tema muito sensível, que são os casos de retenções de alunos, depressões e ansiedades, e é através de atitudes positivas que a gente vai conseguir lidar com isso, principalmente nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. E, desde 2019, eu venho oferecendo uma disciplina de felicidade para os cursos de graduação. e, pra vocês terem uma ideia, 25% dos alunos se inscreveram pra somente 60 vagas, mais de 300 inscrições, e eu não podia atender todos. Então, vem sendo um desafio enorme, todo semestre tem procura de aluno, e impacta demais na vida deles. E isso aconteceu porque, uma vez, eu assisti um vídeo de um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, não dormi aquela noite, e acordei decidido, eu vou oferecer essa disciplina no meu campus. E nós fomos um dos primeiros a fazer isso, porque o primeiro curso é de 2018 na UNB, e a gente começou a fazer isso em Divinópolis, o maior desafio, não é uma disciplina pra terapia, mas é uma disciplina que traz transformações que as pessoas podem ter com elas mesmas, mas também com as pessoas que estão em volta delas. Então, é isso que eu vou compartilhar com vocês. Agradeço, Dani, Nádia, o convite, e espero que a gente tenha uma noite agora muito prazerosa. Vou compartilhar a minha tela, pedir a licença. Aí, só confirme pra mim, por gentileza, se vocês estão vendo. Beleza? Estão vendo? Sim. Paulo, nós vamos deixar a sua vontade agora, mais uma vez, gratidão. Tá bom, obrigado, eu que agradeço. Obrigado, professor, boa noite. Boa noite, obrigado. Então, eu trouxe pra vocês esses tópicos, eu vou fazer uma contextualização, vou falar de autorealização, sentido na vida e propósito. nós vamos definir felicidade e vou trazer pra vocês os sete princípios da felicidade propostos num livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. A depressão em universitários, ela tem, em média, 30%. Dependendo do curso, isso é mais elevado ainda. Mas, o mais grave é que, em adultos, um a cada 46 minutos ocorrem casos de suicídio. isso tá muito relacionado com os tempos de hoje. Então, a tecnologia, de alguma forma, ela vem interferindo na saúde mental dos jovens, né, desde a época das crianças. E um outro dado é que o brasileiro não está acostumado a lidar com o fracasso. O fracasso no Brasil é um motivo de vergonha. E, se a gente acessar uma plataforma de artigos na área de psiquiatria, o Psygnet, dados de 2019, em comparação com os dados de 1999, traz uma relação muito interessante. No final dos anos 90, a relação de artigos que tratavam de problemas era 17 vezes maior do que de questões positivas, como felicidade, otimismo, engajamento e gratidão. Mas teve uma mudança muito importante na psicologia, principalmente com a vinda da psicologia positiva, a tal ponto que, em 2019, essa relação diminuiu muito. Ela é de 5 para 1, como pode mostrar esse gráfico, mas ainda se estuda muito mais sobre depressão, ansiedade e estresse do que sobre satisfação, felicidade, otimismo, engajamento no trabalho e gratidão. É uma relação de 5 para 1. E isso aconteceu por causa deste pesquisador, tive o privilégio de ter aula com ele, o Martin Seliman, da Universidade da Pensilvânia, que publica um artigo no final dos anos 90, início dos anos 2000, sobre psicologia positiva, que é o estudo científico do funcionamento ótimo das pessoas e das organizações. Ele mostra que, assim como os pensamentos negativos podem ser aprendidos, os pensamentos positivos e otimistas também. A felicidade é algo essencial e, como tal, ela deve ser cultivada todos os dias, por meio das forças e virtudes e de ideias e atitudes de otimismo, gentileza e bom humor. A Sônia Liu Bomirsky da Universidade da Califórnia, ela traz um dado também muito interessante. Ela classifica os fatores que influenciam os níveis de felicidade e ela diz que 50% dos níveis de felicidade vem de tendências genéticas e aí não temos como fugir disso. 10% vem das circunstâncias como, por exemplo, a perda de uma pessoa querida, a perda de um emprego ou a insegurança, mas 40% são de atividades intencionais, ou seja, nós decidimos o que nós queremos. Nós decidimos e optamos por termos atitudes positivas e sermos felizes. Então, 40% depende de nós mesmo. 60% a gente não tem como fugir disso. E aí existe um teste que sugiro que vocês façam em casa que chamam as 24 forças de caráter interculturais. Não existe ainda um livro traduzido no português, mas o Martin Selman ele publica em inglês e ele fez um estudo e conseguiu identificar 24 forças de caráter distribuídas em seis virtudes. Acessem, é gratuito esse teste, joguem a palavra-chave 24 forças de caráter e eu já deixo para vocês fazerem um exercício. Vocês vão escolher uma das suas cinco principais forças de caráter. E aí, durante uma semana, vocês vão usá-las de forma diferente. É uma das atitudes que vocês podem começar a colocar na vida de vocês de cultivar o positivismo, de cultivar forças de caráter. Vou falar sobre autorealização. Autorealização foi primeiramente definida por dois psicólogos muito importantes, o Maslow e o Rogers, que falaram que é uma tendência inerente de as pessoas fazerem o máximo do seu potencial. E o que que nos motiva? O Maslow, em 1943, ele trouxe a pirâmide das necessidades humanas e dividiu as necessidades humanas em necessidades básicas, psicológicas e de autorealização. As necessidades básicas são a base dessa pirâmide. E aí, nós temos, então, as necessidades fisiológicas, como comer, dormir, beber água, fazer sexo, que são as nossas necessidades biológicas. Mas nós dependemos também das necessidades básicas relacionadas à segurança. Ficarmos livres de ameaça, termos segurança, proteção, tanto física como emocional. E é preciso ter certeza da estabilidade. É isso que as pessoas buscam, tanto no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente educacional, ou mesmo no ambiente familiar e de moradia. Depois, vem as necessidades chamadas psicológicas, que podem ser as sociais, que são relacionadas a famílias, amigos, relacionamentos amorosos, e aquela necessidade de pertencimento que nós temos. Depois, vem a estima, a autoestima, o respeito dos e aos outros, as conquistas e as confianças. E lá no topo, é que nós temos a autorealização, o pleno uso de talentos, capacidades e potencialidades que nós temos que ter como indivíduo. E aí, nós temos as chamadas necessidades de autorealização. mas nós temos também que buscar sentido na nossa vida. Pensando na razão da sua existência, quais sentidos você coloca em momentos e situações na sua vida no seu dia a dia? Tanto no trabalho, quanto na família, ou mesmo na escola, na universidade, ou no curso que você esteja fazendo. É muito importante sempre fazer uma pergunta, isso faz sentido para mim? Isso tem sentido? é muito importante se conectar com essas questões. Então, sentido é baseado na capacidade da nossa mente para formar representações mentais sobre o mundo e desenvolver conexões entre essas representações. Então, essa reflexão do que isso faz ou não sentido é muito importante. Sentido é sobre conectar-se mentalmente às coisas. Isso é verdade quando perguntamos sobre o significado de uma coisa ou o significado de nossa vida. Se nós paramos para pensar, por exemplo, faz sentido eu estudar para essa prova? Faz sentido eu me preparar para uma prova? Faz sentido eu burlar uma prova? Então, essas questões são muito importantes. Vocês têm que buscar sentidos e com questões de forma positiva. É claro que faz sentido estudar por uma prova se você busca conhecimento, se você busca ser um grande profissional. Se você quer ser um profissional de destaque, é muito importante que você tenha responsabilidade e compromisso com o conhecimento, que você vai em busca dele, que você vai aprender sobre aquilo. e ninguém melhor do que Viktor Frankl para falar em busca do sentido no seu livro. O Viktor Frankl foi um dos sobreviventes dos campos de concentração na época nazista da Segunda Guerra Mundial e ele faz um relato e escreve em nove dias como foi sobreviver a esse campo de concentração. Esse livro foi um dos mais vendidos, são centenas de edições e traz pela primeira vez um relato de que atitudes temos que ter para achar sentido na nossa vida. E aí o que ele mostra de experiência quando estava lá num campo de concentração, uma situação inóspita, super difícil, ele percebia que as pessoas que não encontravam mais sentido na vida foram as que mais se entregaram e acabaram morrendo. Tanto que ele tem uma frase incrível que é quem tem por que viver aguenta quase todo como. E agora nós vamos conectar com propósito. Aonde você deseja chegar? Qual é o seu propósito nesse momento da vida? Nós podemos ter diferentes propósitos no decorrer da vida, mas é muito importante que a gente esteja conectado com esse propósito. E propósito consiste nos objetivos centrais de motivação de sua vida. As razões pelas quais você se levanta de manhã. Por que que mesmo chovendo, mesmo no frio, você acorda e você vai trabalhar ou vai estudar? É porque você tem propósito. O que o propósito faz com você? Ele guia as decisões da sua vida, ele influencia o seu comportamento, molda as metas, oferece um senso de direção e cria significado. E existe uma forma de nós descobrirmos o nosso propósito, o nosso porquê. Ninguém melhor do que Simon Sinek, que escreveu sobre o Golden Circle, em inglês, que quer dizer Círculo Dourado, uma ferramenta que ajuda pessoas e também empresas a entender o seu propósito e alinhar o que fazem e como fazem a ele. Normalmente buscamos um motivo pelo qual fazemos alguma coisa depois de já estar fazendo. Entender antes o porquê queremos trabalhar ou empreender e só então descobrir o que fazer para realizar esse propósito. Como que isso pode ser feito? Vocês podem fazer isso em casa, vocês desenham esses três círculos e colocam no centro o porquê, o como e o quê. O que normalmente a gente é? A gente é alguma coisa e depois vai em busca do porquê. Isso está errado. A gente primeiro tem que entender o porquê para depois saber o como e o que nós seremos e como podemos fazer isso. Um exemplo que eu estou trazendo para vocês é do Fábio Pochá, esse exemplo do Círculo Dourado do Fábio Pochá não foi feito por ele, mas a partir de buscas na internet a gente consegue fazer o Círculo Dourado dele. E a gente começa pelo porquê. Qual que é o porquê do Fábio Pochá? Levar alegria para as pessoas. Como? Através de apresentações ao vivo, criações de vídeos para internet, atuação em programas de TV, elaboração de textos originais, criação de uma empresa de humor pela web e aí o que que ele é então? Um ator, um humorista, um roteirista, um empresário. Nós temos que sempre descobrir o porquê nós temos como meta, quais são as nossas metas, o porquê delas, para depois buscarmos como fazer e o que seremos. e aí nos conectamos com o chamado Ikigai, um conceito em japonês que significa motivo para viver. Tem vasta literatura sobre o assunto, mas o que que é o Ikigai? É a convergência da paixão, da missão, da vocação e da profissão. E o que que é paixão? É o que você ama com o que você é bom. O que que é a sua missão? É o que você ama com o que que o mundo precisa. O que que é a vocação? É o que o mundo precisa com o que você pode ser pago para fazer. E o que que é a profissão? É o que você pode ser pago para fazer com o que você é bom. Quando você tem um porquê, o seu Ikigai, ele vai ser justamente a convergência da sua paixão, com a sua missão, com a sua vocação e a sua profissão. Então, é a satisfação, mas com sentimento de inutilidade? É o prazer e plenitude, mas sem riqueza? É a emoção e a complacência, mas com a sensação de incerteza? É o confortável, mas com sentimento de vazio? Exatamente a convergência disso tudo é que traz o nosso Ikigai. Então, é a satisfação, é o prazer, é a emoção, é o que é confortável. e não tem lugar melhor pra se mostrar o quanto Ikigai é valioso, é que existe uma cidade no Japão, Okinawa, que é a cidade com maior número de pessoas com mais de cem anos no mundo. E estudos mostraram que, ao saber seu propósito na vida, as pessoas fazem escolhas melhores sobre a sua dieta e seu estilo de vida, por exemplo, e aí nós temos participantes desse evento que são da educação física, que são da biomedicina, da farmácia, que conhecem e devem saber sobre práticas de atividade física, hábitos saudáveis, quanto isso é importante. E, dentre os dez motivos, trouxe somente um, manter-se ativo. Mesmo após a aposentadoria, os idosos de Okinawa continuavam ativos, muitas vezes trabalhando ou dedicando-se a um hobby. Então, autorealização, propósito e sentido são fundamentais para a felicidade, são a base para que vocês tenham esse estado mental extremamente importante, que é o que todo mundo busca. Mas será que existe fórmula para a felicidade? A felicidade, ela implica em identificar as virtudes, cultivá-las e viver de acordo com elas. E aí, essa é uma definição que já vem lá de Aristóteles. Mas qual seria o país mais feliz do mundo? Será que nós estamos entre os países mais felizes do mundo? Existe um ranking que vem sendo feito a cada três anos, que traz uma posição dos países mais felizes do mundo. E eles usam como critérios de avaliação a renda per capita, o suporte social, a expectativa de vida, a liberdade para se fazer escolhas, a generosidade e a percepção de corrupção. E o país mais feliz de novo é a Finlândia. E notem que dentre os dez países, os do norte da Europa são os que mais são considerados felizes no mundo. E o Brasil? O Brasil está na trigésima segunda posição. E o que impactou para que o Brasil tivesse essa posição é que a generosidade não é tão boa no Brasil. E a percepção da corrupção ainda é muito alta. E para saber se há generosidade, o que se sabe é que pessoas felizes elas fazem doações de dinheiro para instituições de caridade. Então, a pergunta é, no último um mês, quantas doações para instituições de caridade você fez? Em países mais felizes, as pessoas são mais generosas. Então, desenvolver a generosidade, como, por exemplo, essa atitude, ela é importante. e você pode até ser generoso, por exemplo, passando o dia com idosos ou ajudando pessoas, mas também é importante doações em dinheiro, porque tem pessoas que necessitam de dinheiro para comprar comida, e essas instituições de caridade, elas são dependentes disso. Mas, será que é o sucesso que traz a felicidade? Será que quando eu passo no vestibular é que eu fico feliz? Quando eu compro um carro? quando eu tiro uma nota boa é que eu estou feliz? Essa foi a forma com que nós fomos criados. Ah, você tem sucesso, aí você tem felicidade, mas, na verdade, é o contrário, nós temos que inverter essa situação, nós temos que estar felizes, aí sim é que o sucesso vem. E como será que isso pode acontecer? Uma disciplina foi criada em Harvard há mais de 10 anos e ela teve o propósito de mostrar que mudanças de atitudes e que ciência tem por trás para demonstrar que nós podemos tomar decisões importantes para nos tornarmos mais felizes. E um dos estagiários, o Sean Alcor, acabou escrevendo um livro, O Jeito Harvard Ser Feliz, isso está na Amazon, comprem, sugiram muito essa leitura, e ele é distribuído em sete princípios de felicidade. O benefício da felicidade, o ponto de apoio e alavanca, o efeito tétis, encontre oportunidades na diversidade, o círculo do zorro, a regra dos 20 segundos e o investimento social. Esses sete princípios, eles seriam princípios fundamentais para que vocês possam ter mudanças de atitude para serem mais felizes e isso impactar na sua vida pessoal, impactar na sua vida profissional. Nós precisamos ter mais atitudes positivas para ter um ambiente de trabalho melhor, para ter um ambiente escolar melhor, para ter um ambiente familiar melhor. E nós vamos começar com o benefício da felicidade. Trabalhadores felizes têm maior produtividade, pessoas felizes têm maior desempenho, pessoas felizes afastam-se menos do trabalho, têm até a expansão do campo da visão e pessoas felizes vivem mais. foram dados científicos que mostraram o quanto é benéfica a felicidade para o bem-estar das pessoas. Tanto que chegamos a ver mais do que está ao nosso redor quando estamos no sentido felizes e aí estudos de campo da visão, por exemplo, demonstraram como o de Schmitz 2009 que nós ficamos mais atentos quando estamos felizes e não perdemos oportunidades. A felicidade nos proporciona uma vantagem química concreta. Emoções positivas inundam o nosso cérebro desses dois neurotransmissores, dopamina e serotonina e sintonizam os centros de aprendizado do cérebro em um patamar mais elevado. Então a gente passa a ter uma oportunidade melhor ou até mais oportunidade para que a gente tenha sucesso. Elas nos ajudam a organizar informações novas, mantém essas informações por mais tempo no cérebro e as acessam com mais rapidez no futuro. Tanto que fizeram um estudo e tiveram que dividir em dois grupos esse estudo de Schmitz e um grupo teve aspectos de atitudes positivas e um outro grupo somente de atitudes negativas e esses grupos tiveram que observar imagens. O grupo que teve atitude positiva antes eles conseguiam observar detalhes de várias imagens que o grupo que estava com aspecto negativo antes não conseguiu. Então é possível ter vantagem no trabalho a inovação as oportunidades e as soluções e também a criatividade elas vêm de grupos que trabalham com positividade com otimismo com felicidade tanto que tem um exemplo da finasterida que inicialmente ela foi estudada na Merck para tratamento de hiperplasia prostática benigma mas os pesquisadores perceberam em animais que fazia crescer cabelo e daí vem então a finasterida que é usada para hiperplasia mas que também em doses específicas é utilizada para tratamento da calvície então pesquisadores felizes ou trabalhadores felizes podem trazer inovação a partir do aumento do campo da visão e aí um estudo bem interessante feitas feito com madres né de uma escola né Notre Dame do século XIX foi criada e o interessante é que quando elas entraram nessa irmandade elas tinham que a partir daquele momento escrever um diário e será que o nível de positividade dessas freiras aos 20 anos poderia prever como seria o resto das vidas delas tanto que elas tiveram escrever por que que elas entraram nessa escola né de irmãs e muitas naquela época eram mandadas para lá porque os pais por exemplo não queriam que elas casassem e aí elas iam muitas delas por obrigação sem vocação e o interessante é que durante décadas pesquisadores estudaram estes diários e perceberam o seguinte perceberam que aquelas que tinham atitudes positivas elas viveram mais do que aquelas que tinham menos atitudes positivas ou seja há uma contribuição da felicidade com a longevidade haviam muito mais freiras acima de 80 anos de idade daquelas que tinham atitudes positivas ou que eram felizes um outro princípio é o ponto de apoio e alavanca arquimédios já dizia dê-me uma alavanca suficientemente longa e um lugar de apoio e eu moverei o mundo e a atitude mental positiva ela é transformada tanto que quando você faz uma construção mental é possível que você tenha maneira de pensar sobre você mesmo e isso vai influenciar então quando você acredita no que você é capaz quando você tem uma atitude mental positiva você tem um desempenho melhor e aí eu trago a imagem desse maratonista que tem acima de 80 anos de idade um outro princípio é o efeito tetris acredito que vocês devem ter jogado alguma vez esse jogo são blocos que você deve encaixar e quando se faz a linha essa linha some esse jogo ele é viciante e ele é muito interessante para mostrar o seguinte treine o seu cérebro para atitude mental positiva é bem interessante porque por exemplo as faculdades de direito ensinam os estudantes a procurar defeitos na argumentação e os treinam a serem críticos e não tolerantes e aí por causa desse treinamento dessa formação os profissionais dessas áreas acabam sempre refletindo esse tipo de atitude com os seus filhos e o interessante que em Harvard por exemplo na escola de direito o clima é tão pesado na biblioteca em véspera de prova que alguns alunos até procuram outras bibliotecas para estudar por causa dessa pressão por causa dessa pressão que existe para que você seja competitivo para que você tenha uma argumentação forte para defender um ponto de vista o efeito tetris ele é ele é influencia demais porque teve uma pesquisa em Harvard eles pagaram voluntários para jogar durante três dias e o que que se percebe que o que se percebeu que esses voluntários mesmo após o jogo eles ainda continuavam vendo os blocos de tetris ou seja quando você tem uma atitude mental que você fica repetindo você vai influenciar tudo que está à sua volta um outro exemplo encontre oportunidades na diversidade nós temos que entender que as dificuldades elas são passageiras que a gente não pode ver um obstáculo como um problema que na verdade é o que é necessário para o nosso crescimento para o nosso desenvolvimento pessoas otimistas sabem que momentos difíceis passam pessoas pessimistas acham que momentos difíceis são por causa dela então aí está o problema a gente tem que mudar essa ótica nós temos que entender que durante os problemas nós temos que buscar oportunidades e nós estamos vivendo um momento propício para isso a pandemia é uma diversidade então o que que nós podemos ter de oportunidade com esse momento é assim que a gente tem que enxergar e é por isso que a resiliência ela é extremamente importante que é a capacidade de extrair pontos positivos das adversidades e problemas transformando uma situação ruim em um momento de crescimento positivo então o maior aprendizado que nós podemos ter desta pandemia que é trágica que traz muitas consequências é que nós temos que ter um crescimento positivo nós temos que ter uma transformação dentro da gente da maneira como nós enxergamos no mundo da maneira como nós nos relacionamos e é o maior aprendizado que a gente pode ter um outro princípio é o ciclo do zorro a gente tem que entender e aí quem assistiu o zorro sabe que na história ele tinha que desenvolver as habilidades dele então ele foi treinando as habilidades primeiro no círculo menor depois ele foi ampliando o grau de dificuldade então temos que entender que a gente tem que fazer uma tarefa de cada vez a gente sempre tem que começar pelas mais simples faço uma sugestão que é ter uma lista de tarefas e colocar aquelas que você pode fazer em relação a que você deve fazer essas que você deve fazer são as mais importantes e dentre elas tem que ter as mais simples você tem que fazer aquelas que vão te dar êxito dentre as várias coloque algumas que são aquelas que você tenha êxito mais rapidamente para te dar a sensação de que você está tendo sucesso então organizem as tarefas de vocês em papéis tem o trelo que pode ser usado para isso tem ferramentas e um outro princípio é a regra dos 20 segundos essa regra ela é extremamente interessante quando a gente quer criar um hábito o que a gente tem que fazer não é força de vontade a gente cria hábito repetindo ações para que a gente possa liberar um hormônio chamado dopamina e aí é por causa dessa dopamina que a gente acaba repetindo e aí criando um hábito e aí a regra dos 20 segundos ela mostra o seguinte se eu quero criar hábitos positivos eu tenho que ter uma ação em 20 segundos por exemplo se eu quero caminhar ou praticar atividade física de manhã eu colocando roupa de atividade física e tênis para malhar do lado da minha cama na cabeceira eu vou ter muito mais chance de ter esse hábito e eu tenho que fazer repetições eu tenho que colocar isso como uma repetição no início eu vou fazer hoje um dia sim um dia não mas eu tenho que criar essa repetição para que o nosso organismo comece a produzir esse hormônio de prazer para que a gente possa repetir e isso também é interessante quando a gente quer evitar hábitos ruins por exemplo se eu não quero mais assistir tv o que eu posso fazer tirar filha do controle remoto e aí eu vou levar mais de 20 segundos para poder trocar de canal eu não vou querer ficar levantando da tv para trocar de canal eu vou acabar lendo um livro se eu quero evitar hábitos ruins eu tenho que aumentar o tempo para esse hábito ruim acontecer se eu quero criar hábitos bons eu tenho que fazer em menos de 20 segundos essa é a regra dos 20 segundos e o último princípio da felicidade é o investimento social é muito importante a força dos relacionamentos sociais não adianta ter amigos de facebook de redes sociais nós temos que ter apoio não só familiar mas também de amigos para que a gente possa contar sobre as nossas dificuldades para que a gente possa ter alguém que ouça e que a gente externalize o que a gente tem para falar e eu gostaria que vocês pensassem agora em cinco segundos pense três nomes que vocês podem dizer com essa pessoa eu posso contar eu posso ligar a hora que for essa pessoa vai me ouvir cinco segundos conseguiram chegar até três pessoas será que tem mais e quem não conseguiu vai um alerta é muito importante os relacionamentos sociais e é o que mais estamos sofrendo com a pandemia não podemos nos encontrar Dani você disse não podemos nos abraçar realmente a gente libera um hormônio chamado oxitocina quando a gente abraça é extremamente importante mas estamos na pandemia o que nós podemos fazer criem grupos de whatsapp para trocar mensagem façam lives das famílias eu venho fazendo junto com a minha família lives uma vez por semana a gente não tinha isso é muito bacana isso é transformador isso é uma oportunidade numa adversidade façam festas à distância não é um isolamento eu prefiro usar que é um distanciamento social não é para a vida inteira é um momento isso vai passar mas nós temos que resistir para poder sobreviver a esse momento muito adverso mas temos que manter esses relacionamentos sociais então eu por exemplo criei um grupo de whatsapp de amigos a gente fica trocando memes contando piada então isso faz bem e mais ainda invista nessas conexões sociais é a facilidade de interpretar a adversidade é o caminho para o crescimento e uma oportunidade e aí eu gostaria de falar para vocês do maior experimento feito sobre felicidade ao mais longo da história ele tem 73 anos é um experimento que começou na universidade de Harvard nos Estados Unidos e tem como o maior aprendizado que as pessoas vivem mais tempo quando elas têm boas relações boas relações no trabalho boas relações com os amigos boas relações em casa cultivem boas relações é o maior aprendizado no experimento mais longo sobre felicidade ter boas relações pessoas que têm boas relações vivem mais e o que que é possível fazer para capitalizar o benefício da felicidade façam meditação tem estudos que demonstram que o lóbulo frontal por exemplo de pessoas que fazem muita meditação ele se expande e é justamente o que está relacionado com a felicidade encontre algo para guardar expectativa é muito bacana quando por exemplo você combina que você vai ter uma live ou que você vai ter um encontro virtual pensando no virtual ou que vai ter um show que você vai assistir ou você vai fazer algum tipo de atividade à distância crie expectativa isso é super importante tenha gestos de bondade a gente está num mundo cada vez com menos bondade nesse país a gente precisa ser mais bondoso a gente tem que cultivar a bondade injete positividade no ambiente de trabalho evite o bullying o bullying ele é ruim ele começa desde lá do ensino básico passa pela universidade e aí a gente acaba levando o bullying para a vida profissional isso então nós temos que mudar isso nós temos que injetar é positividade faça atividade física pratique atividade física faça exercício físico se você puder nós temos aí o coordenador do curso de educação física estudantes do curso de educação física como é importante a prática de atividade física e gaste dinheiro com experiências tanto que você pode fazer o seguinte monte uma tabela em casa no excel e coloque assim gastei o dinheiro com uma experiência e gastei dinheiro com compra de alguma coisa infelizmente estamos na pandemia e a gente acaba gastando muito mais com coisas do que com experiência porque a gente não pode viajar mas voltando a normalidade a esse novo normal cultiva em experiências por exemplo sair para jantar pagar o jantar para alguém fazer uma viagem ir a um show ir a um cinema é melhor do que comprar coisas comprar coisas demais não traz felicidade você tem a felicidade momentânea agora uma experiência é muito mais duradoura e falando dos pontos fortes façam as 24 forças de caráter e quando vocês não estão se sentindo bem exercite algumas delas a minha principal força de caráter tem tudo a ver comigo é amor ao aprendizado eu tenho felicidade quando eu vou aprender alguma coisa eu adoro aprender estou sempre me atualizando estou sempre aprendendo coisas novas me tornei professor de felicidade estudando sobre o tema e é uma paixão enorme e o que nós fazemos no nosso campus que eu gostaria de compartilhar com vocês essa é uma vista aérea do nosso campus nosso campus tem só quatro programas de graduação bioquímica enfermagem farmácia e medicina mas nós temos cinco programas de mestrado e três de doutorado é bem interessante ele tem ele foi criado em 2008 o nosso campus mas a gente já vem fazendo várias ações para fomentar essa atitude positiva e claro a unidade curricular felicidade ela é compartilhada entre eu professor Richard da enfermagem professor Alexandro da enfermagem também e o professor Daniel Bonotto da bioquímica nós somos quatro na equipe de professores que vem dando essa disciplina as nossas aulas elas são uma parte teórica e outra parte com dinâmicas em grupo e a gente termina a disciplina com eles fazendo uma ação de felicidade esse grupo aqui ó tirou uma foto eles estavam indo para um orfanato fazer uma atividade com crianças e olha só como a ação já na preparação já indo para esse orfanato já fez com que essas pessoas ficassem felizes olha que sorriso incrível para mostrar o quanto que essa ação ela é transformadora não somente para quem está fazendo a ação mas também para quem está recebendo e aí foram vários exemplos de ações de felicidade os alunos terminam o curso fazendo essa ação e essa ação ela é transformadora não só para eles mas como para todas as pessoas que são de alguma forma atingidas nós temos várias atividades nós temos aqui a professora a servidora Maria Tereza ela vem desenvolvendo várias atividades então jogos de dama jogos de xadrez programas como convivência um grupo de caminhada bora colorir ela é psicóloga ela atende alunos e servidores e também ela trabalha com a parte de meditação nós fizemos alguns eventos como a arte como expressão a busca pelo equilíbrio então assim são exemplos de ações isso daqui foi uma caminhada que foi feita numa pedra chamada pedra do calhau onde tem uma vista magnífica é bem bacana ela propõe meditações então de segunda quarta e sexta tinha no presencial ela está fazendo mediada pela whatsapp meditação então ela também aderiu ao virtual nós temos outros exemplos como reiki a meditação é uma disciplina é uma disciplina de gestão do tempo como forma de contribuir para que atitudes positivas venha sendo venha sendo implementado eu gostaria de terminar mostrando que há uma vasta literatura sobre o assunto nunca se escreveu tanto sobre felicidade como também nunca se viu tanta gente procurando então existem cursos existem textos artigos e sugiro que vocês busquem esse tipo de informação existe uma coletânea da biblioteca positiva inclusive em games e sugiro então essa leitura para vocês esses são os meus contatos gratidão me sigam nas redes sociais aqui tem meu e-mail e o meu telefone e eu vou deixar agora para perguntas professor eu posso dizer olá professor eu posso dizer que eu estou feliz viu muito obrigado que experiência maravilhosa essa não gastei com dinheiro mas essa experiência foi maravilhosa nesse momento eu disse no início para todos que nós iríamos crescer juntos positivamente eu acho que crescemos muito então assim muito obrigada são palavras assim que chegam até profundamente e que eu acho que tudo se deve né essa felicidade que muitas vezes a gente está ao lado dela mas a gente com a negatividade a gente não consegue perceber não é isso então nós temos que ser positivos então são as nossas atitudes que a gente toma e a gente vai ser feliz não é verdade com certeza eu agradeço muito 40% depende da gente exatamente a decisão é nossa para ser feliz então por exemplo uma atitude muito simples é que quando acontece uma tragédia e a gente vai para a televisão os programas jornalísticos passam uma semana 15 dias só falando daquilo nós temos que evitar esse tipo de informação nós temos que ter mais informações positivas do que negativas um outro detalhe também muito importante você vai fazer uma viagem o que você tem que fazer contemple veja a paisagem veja as árvores os animais contemple isso é muito bacana e às vezes tem pessoas que elas ficam vendo defeito em tudo então a gente tem que buscar um pensamento positivo a gente tem que observar de forma mais positiva a vida quando a gente faz observações negativas isso de alguma forma faz mal para a gente tanto que eu quero passar um exercício para vocês anotem durante uma semana sete dias anote três coisas boas que aconteceram com vocês seja um telefonema legal que vocês receberam seja uma coisa que vocês comeram que é gostosa seja uma conversa um abraço um beijo o que for durante uma semana três coisas boas cientificamente foi comprovado que isso afeta até seis meses depois a felicidade de alguém nesse estudo científico pessoas que fizeram esse exercício procuraram menos médicos do que quem não fez Paulo foi maravilhosa eu acho que essa frase da Ju representa tudo o que a gente sentiu estou cultivando a experiência dessa palestra que levarei para o resto da minha vida como aprendizado meu amigo isso para nós que somos professores e sonhadores não tem preço que pague se a gente puder plantar uma sementinha na vida de cada um e mostrar para eles vocês são capazes vocês podem vocês devem ser felizes isso depende de vocês a gente ganhou a eternidade acho que não é nem essa vida é a eternidade então sempre te admirei sempre foi um palestrante maravilhoso e assim o Paulo isso daí é só um pequeno parte do Paulo porque o Paulo tem outras palestras maravilhosas a questão de você ser empreendedor sair do seu mundinho é muito bom ver o quanto os alunos aqui amaram e só agradecendo e acho assim a nossa palavra como disse a Nádia mudou tenho certeza que você mudou a vida aqui da maioria dos nossos alunos e não tenho como te agradecer a isso nossa eu que agradeço e Dani nós temos um papel fundamental em cultivar isso mesmo e esses alunos absorverem isso e transformar a vida deles e dos outros é uma corrente quanto mais pessoas puderem fazer isso quanto mais pessoas puderem assistir essa apresentação quanto mais vocês puderem compartilhar esse conhecimento o mundo vai ser melhor nós precisamos disso nós precisamos de correntes do bem e existe ciência para isso já existe ciência cientificamente que é demonstrado que depende da gente depende das nossas atitudes e é bem interessante você faz uma conexão poxa eu sou da área farmacêutica não me graduei em psicologia trabalho com tecnologia trabalho com empreendedorismo startups spin off por que que eu fui trabalhar com isso a gente tem que só lembrar de uma coisa que é muito bacana primeiro ser humano nós somos seres humanos não adianta eu ser um bom eu nunca vou ser um bom professor se eu não for uma pessoa boa comigo mesma então sejam gentis com vocês sejam pessoas bacanas o mundo é muita pressão e às vezes a gente fica nos policiando nos detornando nos diminuindo ou remoendo coisas que aconteceram lá atrás e aí eu sugiro para vocês a meditação mindfulness a meditação que faz com que você se conecte com a sua respiração com o seu corpo para você dar uma pausa a gente precisa de pausa já aconteceram situações por exemplo de vocês alunos saírem de uma prova que foram mal por alguma razão e aí você encontra com alguém no corredor a pessoa te faz uma pergunta você acaba com ela ou professor sai de uma reunião super difícil e aí encontra um aluno no corredor o aluno faz uma pergunta e você detona ele precisamos ter essa pausa então quando fizer uma prova ou se preparar para uma prova ou até mesmo fez uma reunião difícil faz uma meditação de cinco minutos pense no agora faz essa pausa aí você consegue não interferir nas outras coisas o problema é que a gente não está tendo pausa tanto que é interessante que está tendo um golpe de whatsapp super bobo se você for ver só que as pessoas estão tão no piloto automático que não prestam atenção e caem no golpe depois você caiu o que você percebe ai como eu fui bobo não gente é porque a gente está no piloto automático nós temos que aprender a fazer uma pausa fantástico exatamente exatamente tem perguntas no chat será alguém quer fazer alguma pergunta parabenizando só tem muitos elogios tem muitos elogios depois você dá uma olhada que está assim fantástico tá bom poderíamos ficar a noite toda acho que é muito interessante isso recarrega as energias né falar de felicidade essa positividade exato e já são mais de 10 cursos que eu fiz uma pesquisa de graduações que oferecem felicidade quando eu ofereço para os 4 cursos de graduação aqui mas todo mundo pede professor pede para fazer disciplina servidor pede alunos de outros camp e eu estou preparando uma um oferecimento EAD eu vou oferecer primeiro para a minha instituição testar esse curso à distância para depois abrir para outros alunos de outras universidades mas é um propósito meu esse propósito é super importante e eu tenho como propósito compartilhar cada vez mais esses conhecimentos porque são transformadores o que os alunos comentam depois que terminam a disciplina é é uma coisa incrível assim transformador é tem um exercício posso contar mais umas coisas pode pode tem um exercício que eu faço da gratidão estou vendo o pessoal agradecer gratidão é extremamente importante tanto que os grandes executivos das multinacionais eles são orientados a agradecer uma pessoa por dia todos os dias de manhã mandando um e-mail de agradecimento a gratidão ela libera hormônios moléculas bioquímicas super importantes no nosso organismo então ela é fundamental e aí tem um exercício que eu faço em sala de aula que eles têm que escrever uma carta de gratidão e aí eles têm que escolher uma pessoa para isso e aí eu dou dez minutos eles escrevem a carta tal 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 aí eu falo assim agora quem gostaria de ligar nesse momento para a pessoa e agradecer ler essa carta e aí fica aquele silêncio aquele silêncio gente porque é emocionante toda vez que eu lembro mas sempre tem um aluno que acaba falando eu quero ligar e aí pega o telefone coloca no viva voz a classe inteira vendo ouvindo na verdade e aí atende a pessoa do outro lado e ela começa a agradecer todo mundo chora é impressionante um choro de felicidade o quanto ele faz bem o quanto que ele transforma e aí quem não fez então esse contato tem como tarefa entregar essa carta ou ler essa carta ou ligar para a pessoa que escolheu e aí eu peço para eles contarem o que que eles sentiram com isso são declarações incríveis são transformadoras pessoas que não falavam com outras que acabaram ligando para agradecer então é muito bacana é um exercício incrível o exercício da gratidão agradecer as pessoas e aí você pode fazer esse exercício durante uma semana para pessoas diferentes boa ideia para ficar gratidão com certeza Gustavo quer comentar alguma coisa não eu estou aqui me deliciando com as palavras do Paulo porque é sempre bom ouvir falar ouvir alguém falar de coisas positivas e aí o Paulo relacionando também a área do exercício físico que para nós da educação física é sempre um prazer a gente saber que dentro da área da saúde assim como outras áreas mas nós lidamos com pessoas que estão saudáveis e que querem continuar saudáveis e as dicas que ele deu a respeito dos 20 segundos o que nós podemos fazer que vão permitir que nós continuemos a praticar ou que nós consigamos aderir a prática do exercício é fundamental essa dica do 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 agasalho da roupa de exercício ali pronta para ser vestida é fundamental eu conheço pessoas que fazem isso e que sem isso não fariam exercício físico elas mesmas afirmam isso e eu não tenho dúvida que funciona e também um outro aspecto só uma outra relação que eu fiz na fala do Paulo foi a questão da motivação e ele estava falando da importância das pessoas para nós e vários estudos da área da psicologia do esporte relacionado à área do exercício físico mostram que nós iniciamos a prática de exercício físico também por motivos de saúde porque eu quero melhorar minha qualidade de vida porque eu quero emagrecer e coisas do tipo mas o que nos faz permanecer na prática do exercício físico são as relações que nós estabelecemos com os locais onde nós praticamos com as pessoas que ali estão a fidelização e uma série de outros aspectos que não passam por esses aspectos do emagrecimento e eles transcendem esses aspectos eles são muito mais importantes para a aderência à prática do exercício físico do que aquilo que nos fez começar o exercício então é muito interessante a gente ressaltar isso porque se eu não criar esse vínculo com as pessoas com o local e tudo mais provavelmente emagrecer e melhorar a qualidade de vida não vai me garantir a permanência eu provavelmente venho a abandonar o exercício assim que eu perder alguma coisa perdi uma semana de aula engordei os quilinhos quer saber eu vou fazer outra coisa eu não vou fazer exercício não mas quando eu estou ali com os amigos e tudo mais certamente eu vou permanecer então as pesquisas mostram isso mesmo que o Paulo falou brilhantemente parabéns pelas suas palavras viu Paulo tá bom obrigado professor quer que eu responda essa pergunta da Cris Maria Oi Cris eu terminei a apresentação falando de como capitalizar a felicidade né eu vou até ler novamente aqui pra vocês são algumas coisas assim importantes né como por exemplo a meditação encontrar algo para guardar expectativa fazer gestos de bondade injetar positividade no ambiente que você já está então começar de manhã já de forma positiva trazendo palavras positivas de otimismo fazer uma atividade física gastar dinheiro com expectativas experiências né e não com coisas e exercitar os pontos fortes tá são exemplos de mudanças de atitude que você pode ter diariamente para ter esse estado emocional de felicidade muito bom eu acho que a gente conseguiu dar conta de tudo todo mundo está agradecendo só lembrando que a gente colocou a lista de presença e o link no chat né Nádia e agradecer ao Paulo por essa noite maravilhosa eu que agradeço essa oportunidade desejar maior sucesso para esse evento de vocês felicidade eu vi o programa parabéns o programa está incrível o que eu falei aqui tem conexão com tudo que vocês estão trazendo então vocês que estão assistindo vocês vão ver que tem conexão mesmo então sucesso felicidade agradeço Daniel é um prazer enorme poder estar compartilhando com vocês essas experiências essas atitudes transformadoras da vida e acreditem em vocês tá façam coisas boas mais do que as ruins nós somos seres humanos tá a gente chora também a gente erra também mas sejam mais otimistas beleza então obrigado uma boa noite pra todos vocês agora eu vou fazer live com a família viu isso é bem bacana você vai ver que vínculo incrível muito bom um beijo grande pra todos vocês tudo bom obrigadão valeu tchau obrigado tudo está mudando o tempo todo estamos vivendo na era do novo normal novos tempos rotinas e hábitos que nos causam dúvidas até mesmo do amanhã mas ainda temos um longo caminho pela frente o mundo não será mais como era antes você precisará estar ainda mais preparado para o futuro e o mercado de trabalho você vai ficar aí parado vendo a mudança acontecer ou vai correr atrás dos seus objetivos e sonhos você pode e precisa começar já aqui na Maria Imaculada você se prepara para o amanhã agora mesmo longe estamos mais próximos que nunca dos alunos ensinando esclarecendo dúvidas e os preparando para o futuro com aulas reuniões eventos e bate-papos online proporcionando ensino de qualidade mesmo que digital com professores mestres doutores nas diversas opções em cursos além disso estamos cuidando de tudo para quando você estiver aqui tudo esteja ainda melhor afinal não nos preocupamos somente com o seu futuro nos preocupamos com você seja mais Maria Imaculada e comece a se preparar para o futuro agora www.mariaimaculada.br www.mariaimaculada.br www.mariaimaculada.br